Hoje, 5 de maio, deu-se início a campanha de vacinação contra a gripe no município de Araripina. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um estande que ficou localizado na Praça da Igreja Matriz para realizar os atendimentos durante todo esse dia. Conversamos com Giovana Modesto, que explica mais sobre o assunto. A distribuição está sendo feita desde as 7 horas da manhã. Todos os PSFs já pegaram suas vacinas lá na unidade central, que é o centro de saúde. E todos os distritos já se encontram disponíveis. A importância é prevenir contra o vírus da gripe, idosos, crianças, gestantes e trabalhadores de saúde.